Estou com o doutor Moisés Lima, ele é cardiologista da nossa Unimed. E nós estamos aqui exatamente no dia em que se inaugura mais um projeto para a comunidade de Ribeirão Preto numa parceria público-privada. A partir de hoje, a Unimed cuidará da zeladoria do Parque Raia. E quando se fala em Parque Raia, se fala em saúde. E quando a gente fala em saúde, o coração... Doutor, querido, tudo bem? Tudo bem. Um abraço. Oxê, obrigado. Estamos aqui, olha que belo evento, um monte de gente reunida. Um prazer imenso estar aqui. E olha, é uma coisa que é importante, você falou, cuidar do coração. E isso faz parte do cuidado do coração. Eu lembro do professor Adib Jateni, falava assim, o que mata é a raiva. E com certeza aqui, todo mundo está muito feliz e faz bem para o coração isso. Na atividade física, viver socialmente com as outras pessoas, faz toda a diferença. Doutor, a gente está exatamente no parque, onde as pessoas correm, andam. Qual é o mínimo de exercício? Porque a gente falava em 150 minutos por semana, hoje a gente fala em meia hora por dia, necessário. Qual é a cartilha para um coração bom? Eu acho que a cartilha é esteja sempre em atividade. É lógico, se você está começando agora, vai andar 150 minutos? Não, não vai. Começa devagarzinho, deixe o seu coração se adaptar, o seu sistema circulatório se adaptar, o seu pulmão se adaptar, suas articulações se adaptarem. Vai devagarzinho, né? Eu acho que é importante você sempre procurar o auxílio de uma pessoa que seja entendida do assunto, um especialista para poder te nortear nesse sentido. Mas é claro, hoje a informação está em todos os lugares. Você clica na tela no seu celular, está tudo o que você tem que fazer. Vai Google nos ajuda em tudo. Exatamente. E lógico, você tem que triar o que você está vendo, pegar a informação correta. Mas a minha recomendação é o seguinte, faça atividade física dentro das suas limitações. Tente sempre puxar o seu limite um pouco adiante. Isso vai variar de acordo com o seu peso, com a sua idade, com o seu grau de atividade que você já tem, porque também não adianta nada forçar a barra se você não sabe nem o que você tem, né? Então, nesse sentido, sempre me perguntam, vale a pena você fazer um check-up antes? Vale. Por exemplo, tem um colega nosso que fala assim, ó, pelo menos um eletrocardiograma todo mundo tem que ter. Pelo menos saber, ó, esse é o seu, é o mínimo que você tem que ter, né? E aí vai, né? O check-up é mais ou menos isso. Dá pra você uma noção do que está acontecendo. Mas esse check-up precisa ser feito sempre. Aí a gente já começa a entrar em outra seara. É muito mais difícil dizer nisso, né? Prazer, doutor, um pouquinho mais pra cá, por causa dessa sombra aí, fica legal. Você estava falando qual é o sinal, né? Qual é o sinal? A pessoa está aqui no parque, ela está correndo e tal. Qual é o primeiro sinal que ela fala? Puxa, eu devo repensar, vou dar uma olhada no meu médico pra depois dar uma caminhada. Existe algum sinalzinho, doutor? Você sabe que é uma coisa que é interessante. Tem muito paciente, meu, que fala assim, eu não sinto nada. A hora que você começa a fazer, inquirir, ele sente alguma coisa. Ele deixa de fazer certas atividades achando que aquilo é porque está obeso, aquilo é porque está ficando mais velho e não é. Às vezes é realmente uma doença que está se instalando, uma condição clínica que está se instalando. Então, eu acho que você perdeu um pouco o fôlego, né? Sentir-se cansado a uma atividade que eventualmente você não estava. Antes de você fazer qualquer tipo de diagnóstico, ela deve ser isso, não. Está na hora de você procurar seu médico. Eu acho que é um belo sinal. É claro, o desconforto no peito, não chega a ser daquele desconforto. Você se sente ali, né? Um pouco opressivo. Você fala, não, é porque eu estou movimentando os braços, está doendo. Pode ser, mas antes de você achar o que é, procura avaliação do especial. Faz a diferença, né? Deixa eu falar água, fala em três litros por dia, dois e meio, água para o coração. Fundamental. Eu lembro que há muitos anos, um político muito, expressão na época, extremamente jovem, o pai dele inclusive também político, era um cardiopata, ele tinha passado por uma noite, tinha ido numa festa, não sei, acordou de manhã e foi andar na hora do almoço. Na hora do almoço. Tomou água, andou uma hora e meia, duas horas, teve um desconforto no meio e acabou falecendo. Uau! Acho que foi um caso que todo mundo na época notou. Bom, lógico, a gente faz algumas ilações a respeito disso, mas com certeza ali faltou líquido. A gente tem que pensar o seguinte, o nosso sangue corre, tem que fluir nas veias, nas artérias, né? E a partir do momento que você fica mais desidratado, há uma concentração do sangue, a viscosidade muda, com certeza ali já há uma chance de você ter alguma coisa, se você já tem alguma plaquinha ali se desenvolvendo, né? Então, assim, beber água, fundamental. Eu faço angioplastia, eu coloco os estentes dentro das coronárias dos pacientes, né? Essa é a minha profissão. Então, eu recomendo para os pacientes, ó, vai andar água, a garrafinha d'água não desidrate, tem sede, molha a boca e não passe desidratação, não passe sede, não fique desidratado. Isso faz a diferença. Bom, eu quero dizer que, além de um maravilhoso cardiologista, o doutor Moisés é intensivista. Intervencionista. 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 Portanto, eu prefiro encontrá-lo tomando uma boa taça de vinho do que cair na sua mão, porque a hora que chega na mão dele, vou te contar, é ele maravilhoso, médico e Deus. Então, cuide do seu coração, doutor Moisés. Deixa eu falar uma coisa, eu escuto isso sempre. Eu quero te encontrar em outra situação, eu também prefiro encontrar os meus pacientes em outra situação. Eu quero te encontrar aqui sempre, né? A gente fala de saúde, de prevenção. Obrigado. Muito obrigado pela sua entrevista, parabéns por todo o trabalho que a Unimed vem fazendo em Ribeirão Preto. Belo trabalho, né? Graças a Deus está indo bem. Está lindo, está lindo. Obrigado, doutor. Um abraço. É a Unimed, agora cuidando do Parque Raia para a comunidade de Ribeirão Preto.